Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Ela dá chate e buceta, cavalgando na minha rola Que delícia! É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Socando a tia canopelo, soca o caga nervosa Nas cavu que te bota, te cavu que te bota Socando a tia canopelo, soca o caga nervosa Que delícia! É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Cavalgando na minha rola, que delícia É aqui já tá boa, ela dá chate e buceta Te cavu que te bota, nas cavu que te bota Te cavu que te bota, soca o caga nervosa Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Isso é o pedido delas Esse é o teu ZL, o ZL, o ZL Esse é o teu ZL, o ZL, o ZL Esse é o teu ZL, o ZL, o ZL Esse é o teu ZL